Estou muito agradecido de estar no Brasil, oh que lugar maravilhoso E o Senhor vai fazer coisas grandes Todos de pé por favor Quantos estão aqui preparados para milagres? Eu sinto a presença do Senhor aqui, oh Honestamente, eu não sabia o que eu estava a receber no Brasil Mas eu estou descobrindo as pessoas mais amáveis do mundo em frente de mim, oh que bom E eu digo aquele irmão que cantou agora há pouco Venha por favor aqui, vem cá mesmo Não, aquele que cantou, aí Você está anointado, meu Deus Aleluia Deixa eu tentar falar boa noite Boa noite Levante as suas mãos para o céu todos e vamos dar bem-vindo ao Espírito Santo Pai, o teu povo é maravilhoso E esta noite nós damos bem-vindo ao teu Espírito Santo E oramos que o poder do teu Espírito seja grande neste lugar E eu oro que nesta noite nenhuma vida saia daqui da mesma forma Em nome de Jesus Dê ao Senhor um aplauso de louvor ao Senhor Eu quero que vocês cantem comigo É um lindo maravilhoso que é conhecido por todo mundo Quão grande és tu E eu digo aquele irmão, onde está aquele irmão? Por favor Volta aqui, volta aqui Vem aqui Como você disse vem aqui? Volta aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu quero um microfone para ele, por favor Por favor, eu quero outro microfone para ele Este homem é ungido Aleluia Vem aqui, irmão Vem cá, irmão Oh, sim, sim Você fala inglês? Você fala inglês? Não Eu não falo português Eu não falo português Mas o Espírito Santo fala a língua internacional Mas o Espírito Santo fala uma língua internacional Sim Bom, cantem em português Vamos cantar em português Como grande és tu O coro Vem aqui, irmão Vem aqui Minha alma Está ti, Senhor Como grande és tu O O O O O Como grande és Amém. 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 Levante a mão por todos os todos. Aleluia. 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 Siga Deus, primeiro. Amém. Aleluia. Maravilhoso Espírito Santo, damos-te bem-vindo à Tua presença Enche este lugar, eu oro com a Tua presença Toca a cada coração para mim o Teu oro E eu te dou completamente o meu ser Minha mente, meu ser, como sacrifício vivo Glorifico o Teu nome, Senhor Jesus, Jesus, maravilhoso dia, maravilhoso Jesus Glorifico o Teu nome, glorifico o Teu nome Amém, amém Deus te abençoe, que você esteja sentado Deus abençoe e podes sentar Sendo que esta é a minha primeira vez no Brasil Seria importante eu querer dizer quem eu sou Obrigado, Simeon Vocês são preciosos Eu posso dizer, eu estou sentindo a presença do Senhor tão forte neste povo Deus, eu sinto, está fazendo grandes coisas neste país Meu pai e minha mãe nos mandaram para a escola católica quando éramos bem pequenininhos Porque em Israel as melhores escolas são as escolas católicas Como criança fui ensinado a Bíblia Todo dia Eles nos ensinaram então no Velho Testamento em Hebraico Imagina aprender a Bíblia na língua original na terra em que foi escrita É melhor do que a escola bíblica Você faz tudo o que eu faço Se eu levantar minha mão, você levanta sua mão Se eu pular, você pula Se eu espirrar, não espirre Quando eu era criança Eu tive uma experiência Uma experiência que só hoje posso entender Eu era um menino muito religioso Eram judeus E também não éramos árabes Do lado da família do meu pai somos gregos Do lado da minha mãe somos armênios E eu não sei o que eu sou Eu sou uma mistura de todas as coisas Nós éramos muitos religiosos Toda noite eu orava Não havia realidade Apenas religião Quando eu tinha 11 anos de idade Eu estava dormindo Como qualquer outra noite Não pensava que nada ia acontecer Mas aquela noite foi diferente Enquanto dormindo De repente eu comecei a sentir eletricidade correndo no meu corpo Do topo da minha cabeça Até a ponta do pé Esse sentido de eletricidade Esse sentido de eletricidade Poderoso Começou a me encher E assim Eu vi o Senhor Ele estava em frente de mim Por favor entenda Eu estava dormindo É isto que a Bíblia chama de visão da noite E lá estava perante mim o Senhor E agora Eu ainda podia sentir a eletricidade Agora eu ainda podia sentir a eletricidade do meu corpo Eu não entendi o que tinha acontecido comigo Mas aquele sentimento começou a sair Aquele sentido começou a sair aos pouquinhos Mesmo que eu não entendi Nunca esqueci Quando eu era criança Eu tinha um problema muito grande de falar Eu não podia falar bem Eu tinha um problema na maneira de falar Na escola as pessoas não falavam comigo As freiras tentaram tudo para me ensinar a falar direito E eu não podia aprender Eu tinha a língua presa As crianças faziam graça de mim na escola As freiras nunca pediam para falar nada na escola Porque levava horas para me falar alguma coisa E agora sendo uma criança Eu tinha uma imagem ruim da minha própria pessoa Por causa deste problema E eu não podia entender Por que o Senhor ia aparecer para mim Os anos passaram E saímos de Israel Mudamos para Toronto, Canadá Em Toronto, Canadá Eu nasci de novo Nunca ninguém me falou que Jesus Cristo queria entrar no meu coração As freiras nunca me disseram isso Os sacerdotes nunca me disseram isso Ninguém nunca me disse isso Eu pensava que eu era cristão Mas eu não conhecia o Senhor Tudo o que eu sabia era aquilo que ele fez na terra Mas não havia realidade Mas não havia realidade Ah, quando eu nasci de novo Eu nunca esperava que a minha família ficaria tão com raiva Com tanta raiva Você tem que entender uma coisa Nós orientais Nós obedecemos os nossos pais Se o seu pai fala Faça isto Você fazia Nós fomos ensinados a respeitar os nossos pais Meu pai era lei Tudo o que a minha mãe tinha que fazer para colocar temor em nós Era dizer Eu vou falar com teu pai Quando meu pai vinha para casa Se eu tinha culpa de alguma coisa Eu corria e me escondia embaixo da cama para ele não me encontrar Meu pai tinha mais ou menos um metro e oitenta e quatro Mais ou menos um cento e vinte quilos Um homem grande Quando eu nasci de novo Ele ficou com muita raiva Ele disse O que você está fazendo? Eu disse Papai, eu encontrei Jesus Eu pensei que isso ia agradar Mas em vez disso Ele fez isso comigo Ele disse Nunca mais Mencione este nome nesta casa Em 1973 Através de um grande ministro Veio para mim E falou para mim se eu gostaria de ir a um culto A uma reunião Todo aquele tempo eu estava lutando com a minha família Gastava horas e horas sozinho orando Não tinha nada mais do que fazer Não tinha amigos Porque não podia falar Não podia ir para a igreja a maioria das vezes Meu pai não me deixava Mas eu tinha um culto da igreja no meu quarto A igreja estava no meu quarto E o Senhor me encontrou naquele quarto Mas um dia Um homem me convidou para ir a um culto da irmã Catherine Cuman Alguém já ouviu falar de Catherine Cuman? Quem ela foi? Quantos não sabem quem eu estou falando? Quantos nunca ouviram falar de Catherine Cuman? Oh, meu Catherine Cuman foi uma grande evangelista que pregava a cura Uma grande unção estava sobre ela Ela teve alguns dos grandes milagres nas suas reuniões e cultos Ah, um dos maiores milagres desde o tempo dos apóstolos Uma das maiores mulheres de Deus que já viveu na face da terra Tinha visto ela na televisão Mas não conhecia o tipo de ministério que ela tinha até que fui lá Nós fomos para Pittsburgh, Pennsylvania e de Toronto, Canadá E deixo adiantar que foi depois de muito problema com meu pai Mas finalmente eu fui Isso foi um milagre O homem que me levou disse assim Nós temos que levantar às 5 horas da manhã Eu disse, para quê? Ele disse, se nós não chegarmos na porta cedo, nós nunca vamos entrar Mas o culto começava às 9 horas Sexta-feira de manhã Nós tínhamos que chegar na porta às 6 horas da manhã Eu nunca pensava que tinha que ir para a igreja e chegar lá às 6 horas da manhã Era frio E eu usei então meu casaco E também as minhas luvas E também as minhas botas E o meu chapéu Eu não gostei do fato que tinha que acordar tão cedo pela manhã Quando cheguei na porta da igreja O que me assustou é que já tinha mil pessoas lá esperando Algumas pessoas tiveram dormindo lá na porta a noite antes Agora estávamos lá esperando A multidão aumentou, aumentou, aumentou Às 8 horas Tinha mais ou menos 3 mil ou 4 mil pessoas lá Eu estava no meio de uma multidão Não podia mover Quando a multidão movia, eu movia com eles Mas de repente alguma coisa aconteceu comigo Enquanto eu estava lá naquelas escadas Eu comecei a mexer A tremer Eu não podia entender o que estava acontecendo comigo Eu não podia entender o que estava acontecendo comigo O meu corpo começou a vibrar A minha face O meu queixo Meus ombros Minhas mãos Tudo meu Eu comecei a mexer Eu comecei a tremer Quando você treme desta forma Eu não sabia o que estava acontecendo comigo Eu não sabia porque tremia tanto Eu não sabia que o Senhor naquela noite mudaria a minha vida Eu não sabia que naquele dia o Espírito Santo mudaria a minha vida de uma maneira maravilhosa Eu tremi sob o poder de Deus Duas horas inteiras, completas Na porta daquela igreja Eu pensei, talvez estou com frio Mas não era um sentido muito de frio Agora o irmão que me trouxe disse, vão abrir as portas Quando eles abrirem aquelas portas Corra mais rápido que você puder Eu disse, correr, por quê? Por quê? Ele disse, porque se você não correr, eles vão correr em cima de você Eu nunca pensei que eu tinha que estar em uma corrida para ir à igreja E agora eles começaram a abrir as portas A multidão começou a apertar Eu pensei que meus ossos iam arrebentar E quando as portas abriram Eu corri através daquela multidão E eu corri até ela dentro Eu tremia mais dentro daquele lugar do que fora daquele lugar Tremia sob o poder de Deus Não entendia Mas de repente Esta mulher subiu à plataforma Usando um vestido comprido branco E quando ela apareceu A atmosfera estava totalmente carregada com o poder de Deus As pessoas começaram a se levantar por todo lado E começaram a cantar Quão grande és tu? De repente eu me encontrei com as minhas mãos levantadas E lágrimas correndo na minha face Eu estava tão surpreso Por aquilo que eu sentia Porque enquanto minhas mãos se levantavam Eu comecei a sentir um vento passando nas minhas mãos Pensei que alguém tinha aberto a janela Olhei e não via nenhuma janela aberta Mas eu senti aquela onda passar por mim De repente eu descobri que o tremor tinha passado Mas eu senti que a minha cabeça estava mais leve Eu estava tendo um problema muito grande para ficar em pé Quando de repente Aquele mesmo sentido de eletricidade Que eu senti quando era um menino Voltou Eu senti o poder de Deus E eu pensei, Senhor, foi isso que eu senti quando eu era uma criança Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo Eu não entendia Mas sabia que alguma coisa estava acontecendo Foi glorioso Mas agora alguma coisa aconteceu E isso foi o que aconteceu quando Deus começou a fazer coisas comigo Catherine Kuhlman parou Isso foi três horas depois do culto começar Eu vi coisas que literalmente faziam a minha mente não entender Completamente paraquisada Milagres após milagres Nas reuniões dela as pessoas eram curadas enquanto sentadas Eu me lembro que uma irmã naquele culto começou a gritar Ela disse, posso andar, posso andar, posso andar Era tremendo Eu nunca pensava que viria tantos milagres Nunca vi tantos milagres na minha igreja Nunca pensava que nunca viria tantos milagres Eu? Até mesmo ouvi pregadores pregar que milagres não estavam mais acontecendo Eu ouvi um pregador falar que o tempo dos milagres tinha acabado Mas agora eu estava lá vendo o poder de Deus em ação Se prepare porque vamos ver o mesmo poder de Deus aqui nesta noite em Brasil Catherine Kuhlman parou De repente ela começou a chorar Eles me disseram que ela nunca fez isso nem antes nem depois Ela baixou sua cabeça assim Eu pensei, o que está acontecendo? Eu estava sentado para pertinho para ver ela De repente ela levantou a sua face Os seus olhos eram como fogo Alguma coisa tinha acontecido com ela Ela apontou aquele dedo dela E ela disse estas palavras Com grande intensidade Por favor Não entristeça o Espírito Santo E eu pensei, por que ela está dizendo isto? Quem entristeceu a ele? Eu não entendi por que tudo parou assim E ela começou a falar estas palavras Don't you know? Não, não faça isto Não sabe você? Don't you know? Você não sabe? He is all I got Que ele é tudo o que eu tenho He is more than life to me Ele é mais do que a vida para mim Eu nunca ouvi ninguém Falar do Espírito Santo Desta forma Eu pensava que o Espírito Santo Era uma influência Um poder Que vinha apenas quando falávamos em línguas Sim, eu sabia que ele era uma pessoa Mas realmente eu não entendia Sabe de uma coisa? Ela tinha o poder para provar o que ela estava falando Ela tinha os milagres E o meu pastor não tinha Ela tinha mais Que nós tínhamos na igreja Naquela noite eu fui para casa Sete horas de viagem Mas eu não podia esquecer o que ela falou O Espírito Santo É mais real para mim do que você Não podia dormir naquela noite Estava deitado na cama Pensando sobre isto Naquela manhã eu tinha visto grandes milagres Grandes milagres tão grandes Mas nada me moveu tanto Tanto Como aquela frase Eu vi pessoas que eram cegas Eu vi cadeiras de rodas vazias Mas o tanto que aquilo me movia Nada me moveu tanto Tanto grande Tanto grande Quando ela disse O Espírito Santo É mais real para mim do que você Isso é o que me moveu Isso é o que me moveu Agora eu estou na cama Eu sabia o que queria Não sabia como pedir Eu senti alguma coisa puxando para os meus joelhos Nunca tinha sentido isto na minha vida Senti alguma coisa me puxando para me ajoelhar Agora eu sei que era o Espírito Santo fazendo isto Já estava ajoelhado No meu quarto Sozinho Quando de repente da minha boca Eu disse estas palavras Pela primeira vez Espírito Santo Eu não sabia se eu estava sendo bíblico Nunca ninguém me ensinou Que eu podia falar com o Espírito Santo Mas eu disse Eu estou tão faminto Estou tão faminto Se eu estiver errado Deus vai me mostrar que eu estou errado Espírito Santo Eu disse Catherine Kuhlman Catherine Kuhlman Segue Disse You are her friend Que tu és amigo dela I don't think I know Eu não creio que te conheço I don't think I know Eu não creio que te conheço Levantei minhas mãos como criança With such simplicity Com tanta simplicidade E eu disse E eu disse Can I meet you Posso te encontrar E te conhecer Would you become my friend Você também ficaria o meu amigo Por alguns minutos nada aconteceu Mas de repente Meu corpo começou a tremer novamente Estava ajoelhado Sozinho Não tinha multidão Não tinha multidão Não havia Catherine Kuhlman Só me Sobe de eu E tremia Estava com medo de abrir os olhos Pensava o que está acontecendo comigo Foi isto que eu senti esta manhã E de repente Um cobertor de calor estava em volta de mim Da minha cabeça Do topo da minha cabeça Até a ponta do pé Eu sentia então aquele cobertor de eletricidade me encher I didn't understand it Não conhecia E não entendia Till the next morning Até na manhã seguinte I hardly slept that night Quase que não dormia aquela noite The next morning Na manhã seguinte First words out of my mouth A primeira palavra da minha boca Good morning Holy Spirit Conti a Espírito Santo And suddenly E de repente No momento em que eu falei Bom dia Espírito Santo O meu quarto Foi cheio De uma atmosfera poderosa Eu senti algo Right through my bedroom Senti alguma coisa passar Por todo o meu quarto Senhoras e senhores Oito horas depois Eu ainda estava lá I could not leave my bedroom Não podia sair do meu quarto The Holy Spirit O Espírito Santo Walked into my room Entrou no meu quarto Não tem tempo para falar Mas a primeira coisa que aconteceu Mas a primeira coisa que aconteceu Esta Bíblia Se tornou tão preciosa Se tornou tão preciosa I'd get on my knees Ajoelhava I'd say Holy Spirit Dizia Espírito Santo The Bible said A Bíblia diz You are my helper Que tu és o meu ajudador Help me pray Ajuda-me a orar Let me show you Em toda reverência Aqui está Jesus Agora Antes de eu nascer de novo Antes de você ser nascido de novo O Espírito Santo Estava indo atrás de você Ele é aquele Que nos segue Para nos trazer a Jesus Você entende? É assim Eu vou para a escola Ele vem atrás de mim E todo o tempo Ele diz Você precisa de Jesus Eu vou para o trabalho Ele vem atrás de mim Eu vou para casa Ele vem atrás de mim Eu não sei que ele está lá Mas ele está Vou para ver meus primos Ele está atrás de mim Vou para o teatro Ele está atrás de mim Vou para a biblioteca Ele está atrás de mim Um dia A convicção do Espírito Santo Chegou para mim Ele me segura pela mão E ele me traz para Jesus O que eu descobri É que o Espírito Santo Era uma pessoa Mudou a minha vida Quando eu descobri isto Um ano depois disto O máximo que aconteceu naquele ano Eu gostaria de ter o tempo bastante para falar com vocês Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Quando o Espírito Santo entrou no meu quarto Eu estava no chão Eu caia no chão sozinho Antes que eu falasse o nome Espírito Santo Eu me lembro que antes eu corria e estava atrás da parede desta forma Porque quando ele entrou Quando ele entrou Eu caia no chão O nosso corpo Não pode aguentar tanto poder Não pode aguentar o poder do Espírito Santo Você entende isto um ano mais tarde Comecei a pregar o Evangelho Quando eu comecei a pregar Meu primeiro sermão Deus soltou a minha língua E o meu pai Veio a um culto Oh irmão Não sabia que ele vinha Ele apareceu em um dos cultos Descobriu no jornal Que eu ia pregar E ele veio E eu vi ele E eu estava nervoso Porque eu sabia Que isto era o final Ou ele vai aceitar Jesus Ou ele então vai me desonrar Naquela noite Não vi nenhuma expressão no seu rosto Meu pai nunca mostra emoção Muito duro Um homem muito duro Eu fiz o possível para chegar em casa bem tarde Eu morava com meus pais Não era casado Não era casado Morava com meus pais Quando eu saí de casa 2h30 da manhã 2h30 da manhã Eu pensava que ele iria dormir Não, ele não Ele e minha mãe estavam esperando por mim E eu disse Oh, isto é Eu disse É agora Significa É agora Final Acabou Meu pai disse Ele olhou para mim E pela primeira vez Eu vi pequenas lágrimas descendo E ele disse Ele disse Será que nós podemos nos tornar como você E então ele me disse Ele disse Sabe o que aconteceu? Eu disse não Quando você estava pregando Eu disse para tua mãe Aquele não é o teu filho O teu filho não pode falar Não é o teu filho Só Deus Pode fazer isto E o poder de Deus Começou a fluir nos reuniões O que me surpreendeu Primeiro culto que tive Falei sobre o Espírito Santo Quando eu acabei Como sempre Eu sempre convidava o Espírito Santo No meu quarto Eu sempre convidava o Espírito Santo E quando ele veio Eu sempre estava caído no chão Mas eu não sabia Que as mesmas coisas aconteceriam nos lugares Primeiro culto que tive Eu disse Espírito Santo Quando abri os meus olhos Pessoas estavam caídas no chão por todo lado Eu disse O que aconteceu? Então reconheci Descobri Que estava acontecendo também Depois que Catherine Koeman morreu Logo após Eu então comecei a pregar Em seu lugar Em muitas das suas reuniões Já tem passado quase que 20 anos Desde aquela experiência Hoje Hoje Temos cruzadas por toda a América Todo mês Cada cruzada Nós temos o tanto chegado Até a ter 40 mil pessoas em uma cruzada Na América Deus está fazendo grandes coisas Sabe por quê? Não é por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Ouça cuidadosamente Pelos próximos minutos Cinco minutos Quem é o Espírito Santo? Levante a tua mão bem alto Quem é Ele? Ele é o poder da Trindade Ele é o poder da Trindade Todos digam comigo Espírito Santo Eu te dou bem-vindo Bem-vindo a este lugar Ouça-me por favor Abaixe as suas mãos 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 Ouça-me por favor O Pai É uma pessoa O Filho É uma pessoa O Espírito Santo É uma pessoa Três indivíduos diferentes Separados Separados um do outro O Pai Separado do Filho E do Espírito Santo Jesus Separado do Pai E do Espírito Santo O Espírito Santo Separado do Pai E do Filho Mas os três Um Como são um? Você já olhou no Sol? É um exemplo lindo da Trindade O Sol É como o Pai A luz É Jesus Mas o calor Que você sente É o Espírito Santo A palavra de Deus declara Que o Espírito Santo É o poder Da divindade Ouça por favor Quando vemos o Pai trabalhando Nós vemos Ele falando O Pai diz Haja luz Moisés Diga ao Faraó Isaías Vá dizer A Hacabe O Senhor Deus Pai É aquele que dá a ordem Quando nós vemos Jesus Ele está sempre fazendo Ele está sempre fazendo Quando o Pai fala Vamos fazer Jesus faz O Espírito Santo Ele é o poder Que faz aquilo acontecer Como essas luzes Vamos dizer que eu digo esta noite Desligue as luzes Alguém tem que ir lá E desligar as luzes Eu dei a ordem Desliga as luzes É como o Pai disse Haja luz Mas aquele homem Que vai na tomada Então ali E desliga E liga Isso é o que Jesus faz Mas quem é aquele Que traz a luz O poder Que traz a luz O poder Da eletricidade Isto é o Espírito Santo Ele é o poder Da trindade E ele é uma pessoa E esta noite É o seu poder Que vai curar o teu corpo Aleluia 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 Liftam as vozes Aleluia 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 Eu venho contra todo espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Saia agora do povo. Agora. Em nome de Jesus. Agora. Alguma pessoa na coluna está sendo curada aqui na minha esquerda. Alguém sentiu um calor na sua coluna. Alguma coisa errada com a tua espinha. Se você dobrar o teu corpo agora e abaixar, você vai descobrir que a dor saiu agora. Alguma pessoa que está sendo curada aqui na hora dos ouvidos está abrindo. Alguns ouvidos, alguns ouvidos estão sendo abertos. Por favor, suave, bem suave. Muitos sentiram como um calor entrando no teu corpo. Muitos sentiram como a eletricidade passando pelo teu corpo. Muitos sabem que a dor saiu agora. Saia de onde você está. Rapidamente, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Rapidamente, perto do outro lado, por favor. Se o poder de Deus veio sobre você. Se você sentiu o poder do Espírito Santo. Se eu falei a tua cura ou não. Rapidamente, saia de onde você está. Vai para a minha direita e para a minha esquerda. Não fique no seu lugar. Só se você foi curado, saia daí. O que aconteceu lá? A tumor, a tumor está desaparecido. No teu neve. Nossa, eu tenho muitas costas. Eu senti que a dor estava desaparecida do meu neve. Este é o poder do Espírito Santo. O que aconteceu? Traga-a de volta. Este é o poder de Deus sobre ti. O que aconteceu aqui? Diga-a de volta. Pula, 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 pula. Este é o poder do Espírito Santo. Oh, glória. Este é o poder do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O que aconteceu aí? Ele tinha a vista embaçada e Jesus o curou agora. Totalmente abriu as vistas. Você pode ver? Estou. Sim, eu posso. Eu posso dizer o que é muito claro. O que você sentiu nos seus olhos? Calor. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo. Este é o poder do Espírito Santo. Levante as suas mãos. Pega o microfone, seu filho. Levante-o, por favor. Você pode descrever o que você sentiu. O que você sentiu? Isso que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos igual a você? Ele não sabe. E vai o Espírito Santo! O que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele disse que meus olhos... Quando ele disse que alguém estava sendo operado o olho esquerdo, o senhor abriu o meu olho esquerdo. Eu tinha 9 graus de mil pira e eu fui curando em nome. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? O caroço faz alguns meses. Há 12 anos que eu tenho rinite. Quando você fala sobre o poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo... O que você sentiu o poder do Espírito Santo? Brother, isso é glória, Sônia. Aleluia. Isto é glorioso. Pega ele, levante-o, por favor. Eu sinto um som na minha mão direita. Você quer? Você quer? Aqui está o som! O som está forte aqui. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. A AIDS. A AIDS. Tinha AIDS. A AIDS. E tinha dor no fígado, mas todo ele sentiu nos rins e sentiu o poder de seus vidros. Sim. Tinha AIDS? Eu tive AIDS. Eu tive, mas eu acredito que o Senhor me curte hoje. Mas eu acredito que o Senhor me curte hoje. O que você sentiu que vai passar por você? Eu senti um tremor. Eu estou tremendo até agora. E não estou sentindo mais nada nos rins. Eu tinha insuficiência. Eu sei que você está fazendo o poder do Espírito Santo em você, irmão. Seu poder de Deus sobre você, irmão. Levante-o. Jovem. Jovem. Eu sinto uma desnumbre na minha mão. Eu sinto agora que minha mão está... O poder de Deus na minha mão. Por favor, levanta a sua mão para cá. Senhor, eu repreendo isso sobre ele. Eu repreendo o Espírito de AIDS. Jesus. Góia em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Come back here, young man. Jovem. Ei, não vai embora, não. Ele não acabou. Góia em nome de Jesus. Góia em nome do Espírito Santo. Move as suas pernas para cima e para baixo. Move as suas pernas. Olha, olha ele tremendo. Olha ele tremendo. Olha ele tremendo. Esse é o poder de Deus. Sai. Este jovem foi liberto completamente. Levante esse homem aqui, por favor. Não, não. Não a senhora. Não, não. Não a senhora. Não, não a senhora. Deus tem uma chamada para a sua vida. Fresca. Essa é a unção de Deus sobre esse rapaz. Come back here. Deus vai te usar de maneira muito grande. Fresca. Unção forte. Fresca. Dê as mãos aqui na frente. Vocês estão preparados? Levante as mãos aqui. Vamos, dê as mãos e levante as mãos. Dê as mãos, por favor, aqui à frente. Senhor, aqui estes são os teu povo. Famintos. Young man, come back here. Jovem, volta aqui. Come back here. Volta aqui. Double it. Sobre ele agora. Are you ready? Você está preparado? Are you ready? Vocês estão preparados? Are you ready? Vocês estão preparados? Força noite. Venha sobre você do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí vai o salto do Espírito Santo. Aleluia. Lord, a healing ministry. Senhor, o ministério de cura. Aleluia. 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 Alguns não sabem porque eu sobro sobre as pessoas Ou porque eu jogo meu paletó Não é o paletó Não é o sopro Ou o toque da mão É o poder do Espírito Santo Shalom, shalom, querido Você que é intercessor, intercessora Você que sabe que você tem um chamado de Deus na oração Eu quero dizer pra você que nós somamos todos os códigos bíblicos Pra você desempenhar poderosamente esse seu chamado Nós formamos em 30 aulas um curso de intercessão estratégica Que vai vir com uma agenda de intercessão pra você Pra você organizar a sua intercessão Usar as ferramentas descritas na Bíblia Pra ela ficar poderosa e com certeza você vai avançar Você vai vencer Porque as suas vitórias estão garantidas numa intercessão poderosa Amém? Que quer dizer colidir contra o seu adversário Me chama nesse zap aí embaixo que eu tenho mais novidades pra você Shalom, queridos Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal Porque estamos fazendo muitos outros vídeos Traduções de generais de Deus O que vai trazer muito ensino Vai trazer direcionamento Vai trazer muita revelação pra você Amém? Mas se inscreva no canal Temos mentoria aos domingos Tá? Em live privada pelo YouTube Trabalhando com cura Batismo com o Espírito Santo Os nove dons do Espírito Libertação Mapeamento espiritual Tá? Tudo que for relacionado ao reino Mas não teologia Tá? Mas misteriologia Mantologia Aquilo que vai trazer diferença pra você Também temos treinamentos Todos os terceiros finais de semana do mês Tá? Em Curitiba Na nossa base Também temos treinamentos Em São Paulo Em Belo Horizonte No Rio de Janeiro Tá? É... Agora a partir do final Do meio de 2024 Pra frente Tá? Em três cidades na Europa Tá? Hoje nós estamos Né? Em... Edeldorf Aqui na Suíça Mas provavelmente vai ser feito em Bolonha Tá, jóia? É... Em Portugal Tá? Estamos vendo a cidade ainda Tá? E na França Então você vai poder participar desses treinamentos Que costumam ser de dois dias inteiros Ou três dias Sendo começar na sexta-feira à noite Terminando domingo de manhã Tá? Coisas muito especiais vão acontecer Entra em contato com a nossa equipe No www.comandoagia.com.br Faça a sua inscrição Tá? Pra um desses treinamentos Tá? Logo estaremos na África de novo Então você é o nosso convidado especial Vem, se inscreve Se quiser entrar em contato com a nossa equipe O celular é 55 Brasil, né? Ou se você já tá indo no Brasil 44-999-28-3030 Tá bem? Temos também o treinamento generais de Deus Tem mais de 300 aulas Que treinou mais de 22 mil pessoas Em 42 países Você é o nosso convidado especial Vem, não perca não Que Deus te abençoe É hora de avivamento Tchau, tchau